Fala galera tudo beleza notícia urgente é você que joga GTA 5 no PC confira na Steam se não tem nenhum conteúdo para baixar porque acabou de sair um pact é a comunidade tá falando que é relacionado para a segurança do jogo tá então dá uma olhada aí se você é da Steam Epic Games e outra notícia né amanhã três a semana deve deve atrasar um pouco viu gente aqui o aviso de manutenção que vai ocorrer no servidor o serviço Rockstars games oferecido para social clubes estarão em manutenção em 2 de de fevereiro a partir das 5 horas é o terceiro é as duas da manhã noite período de manutenção será possível comentar em conteúdos da social clube a manutenção não deve durar muito retornar assim que ela for concluída beleza então tá aí galera a notícia que saiu perto aqui né da Steam já baixei não tem como eu testar né a não ser que eu use aquele cheat lá para testar então pelo menos aí aí vai aliviar aí um pouco atenção e vamos ver aí no decorrer do dia mais notícias sobre tá por enquanto é isso que eu tenho para falar dá uma olhada aí na no seu jogo então falou